O que é esse livro lá do Ricardo? Não está lá de novo. Não está lá de novo. Nossa, tem que parar. A Doudinha de Verde aqui já foi. Está lá de novo. Fica aí. Não está lá de novo. Não vai não, tem ele. Aí está lá de baixo, não vai não. Não vai não, tem lá de baixo. Nossa, está bonito. Olha o senhor da cama. Não vai não, tem ele. Não pode filmar aí, não tem lá. Agora vai fazer uma coisa. Bora, gente. Não dá mais. Gente, a água está almejando, olha. Está lá. E aí, nada. E aí, nada. E aí, nada. . 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